Você tá na dúvida, não sabe exatamente o que comprar? Aqui você conta com um bom atendimento. O MCGrow, muitas configurações à pronta entrega. Quer montar pacote, quer só o micro, enfim, tudo relacionado à informática, né, Márcio? Computadores aqui no MCGrow, periféricos, acessórios pro seu computador. Se você quiser alguma configuração diferente dos 50 modelos que nós temos à pronta entrega, nós fazemos na hora a adaptação pra você. Aqui, é um Duron de um... 1 GHz ou 1000 MHz, né? Compartilha com multimídia e fax modem por apenas R$ 1.499 à vista ou 25 parcelas de R$ 98 mensais. E claro que você tem que levar o equipamento mais o Windows. Aí como é que pode pagar? O Windows XP é um precinho super especial, diferenciado pra quem leva o computador. E pode colocar tudo no mesmo financiamento. Pode financiar junto. E tem no Tatuapé, tem Santana e Vila Prudente. Isso, o professor Luiz Inácio de Amelo, 1526, telefone 63-4702-99. MCGrow. Você confia mais, paga menos.